O filme Pecado Fatal, a primeira longa metragem de Luís Diogo, foi distinguido no Festival Internacional de Cinema do Canadá com um prémio de excelência na categoria de filme estrangeiro. Pecado Fatal vai estrear em Portugal, no Fantasporto, o festival que arranca amanhã. O filme relata uma história de amor comprometida por um pecado fatal e conta com Sara Barros, Leitão, Miguel Meira e João Guimarães no elenco. O filme de Luís Diogo Parece simpático, para o homem. Noutra vida foi mulher. O filme de Luís Diogo